E aí galera, mais uma vez aqui, hoje eu estou falando de trazer a música da Mônica Thaís de Dora Pompeu Se chama aí Pai, que tem participação da Mônica Thaís Só que antes de tocar, eu queria ler um versículo, que diz exatamente aquilo que a música quer dizer Que está ainda tendo o nome 4, eu vou ler dois versículos de Navidade, versículo 131, que diz assim E no futuro, quando estiver dificuldades e tudo isso acontecer, então, se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus E obedecerá os seus mandamentos, ele não nos abandonará, ele é Deus misericordioso e não nos destruirá Nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir Isso aqui é uma ideia de falar com o povo, acerca do Deus, que nos serviam, só que o povo estava meio esquecido Estava meio... mas essa ideia tem sido assim, Deus tem nos suplido em todas as necessidades Mas, pelo menos comigo é assim, eu sou grato a ele por tudo isso Vamos lá! Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando no meu coração, que não é seu, eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Livrando no meu coração, que eu sou teu Ei pai, olhando pra você, me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui E só estar sozinho sem ninguém, por perto E eu, mesmo tão sozinho, eu não me desanimei Pois sabia que cuidaria de mim, mesmo sem merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando no meu coração, que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente Livrando no meu coração, que eu sou teu E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Em breve eu disponibilizo a videoaula dessa música, só que no tom original Com o tom de som Valeu, pois abençoe vocês